Fala meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só uma informação que acaba de chegar pra gente aqui aonde essa informação muito importante e também segredo revelado após a perda de Cid Moreira a viúva fala tudo olha só pessoal, antes de mais nada não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like, eu sou o Washington Lisboa e a partir de agora vamos falar aqui sobre tudo o que vem acontecendo no mundo dos famosos em destaque ao Cid Moreira pois é, aonde viúva de Cid Moreira revela que jornalista teve pedido inusitado ao ser enterrado todos ficam chocados com o pedido olha só, Patrícia Poeta que abriu o encontro nessa quinta-feira dia 3 informando que Cid Moreira teria perdido a vida aos 97 anos de idade Fátima Sampaio, esposa do apresentador e locutor e jornalista surgiu no programa através de uma videochamada para falar sobre a perda ela começou dizendo que o marido passou semanas internada em um hospital em Petrópolis cidade do Rio de Janeiro pois é, ela disse o seguinte desculpa o estado em que eu estou Fátima ainda contou que Cid dizia estar cansado fisicamente nos seus últimos anos estava sendo difícil para ele que estava enfrentando problemas de saúde ela preferiu não tornar pública a internação e manter a privacidade enquanto ele estava hospitalizado todo casamento tem seus embates porque somos diferentes somos de personalidades diferentes mas a gente se divertia muito com a diferença da idade com as nossas diferenças eu estou em um modo grog Patrícia, eu não contei para ninguém sobre a internação para ter o direito como ser humano de privacidade de cuidar dele, esperando que ele voltasse para casa eu fiz o melhor que eu pude como ser humano para confortá-lo temos quase 25 anos juntos é uma história e tanto sinto muito por isso a gente quer mais um pouquinho ele estava cansado falava isso muita luta estou cansado os últimos anos tem sido difíceis com o problema crônico nos rins também cansa a pessoa e não é o rim de verdade mas não é só o seu rim estava lúcido até o fim olha só pessoal infelizmente teve essa triste perda já vai deixando o seu comentário se você gostava ou curtia muito Cid Moreira a esposa ainda do locutor explicou que recebeu amparo do hospital diante do momento difícil e que amigos e familiares e pessoas próximas sabiam do estado de saúde do apresentador até ontem a gente estava conversando eu estava dormindo no sofá ao lado da cama dele ele ficava olhando com aquela carinha sem vergonha de que vamos voltar para casa está na hora mas eu não tenho esse poder a gente fez o melhor que pôde os meninos do hospital fizeram tudo uma equipe fantástica não devem nada a nenhum hospital do mundo foi super bem tratado eu sou muito grata por isso os momentos foram suavizados eu sabia com a diferença de idade que poderíamos ser que ele fosse primeiro só de eu ter podido viver tudo isso é maravilhoso ao ser questionada ela explicou que já havia conversado com Cid sobre a possibilidade dele acabar partindo antes dela a jornalista pediu que quando morresse fosse enterrado perto de sua primeira esposa sua filha e seu neto ele era muito espiritualizado um cara tranquilão falar disso não havia nem vergonha nem problema de um casal ele falou para mim que queria ser enterrado em Taubaté ficar perto da primeira esposa da filha e do neto que foram já conversei com os queridos dele que estão lá que vão providenciar isso ele ama Petrópolis então pensei em fazer uma despedida aqui outra no Rio talvez não sei como faça isso sinceramente estou um pouco grogue vou precisar de ajuda tantas histórias lindas ele tem eu sou apaixonada porque a gente ia andando pelas ruas e ele ia contando as histórias de moleque danado você imagina como ele viveu intensamente todas as fases dele o médico que estava cuidando de Cid Moreira nas últimas semanas participou da videochamada ao lado de Fátima o profissional de saúde elogiou a relação do companheiro que o casal compartilhava é com muito pesar que a gente anuncia hoje o falecimento de Cid um dia triste para o Brasil inteiro estou contente por ter participado nesses últimos 24 horas dele da vida dele e de ter vivenciado um relacionamento de carinho enorme pela Fátima e do Cid eu passava a visitar duas vezes por dia não tive uma noite em que ela não estivesse ao lado dele nesses dias vivenciei uma coisa muito bacana muito bom de ver parabéns Fátima pelas suas presenças resiliência você foi extremamente importante para ele ele ainda explicou que Cid era um paciente que apresentou diversas comorbidades que somadas aos tratamentos acabaram causando um desgaste natural do organismo e o apresentador morreu de falência múltipla dos órgãos olha aí pessoal infelizmente tivemos essa triste despedida desse grande apresentador não se esqueça de se inscrever ativar as notificações e deixar o seu like deixe seu comentário o que você achava desse grande apresentador vou ficando por aqui espero vocês na próxima conexão tchau 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 tchau